Enquanto isso, um outro assunto que envolve o Lewandowski também está no nosso site, vocês devem se lembrar do policial penal que matou o tesoureiro do PT em 2022. O Lewandowski, que é o ministro de Segurança e da Justiça, ele demitiu hoje o policial penal Jorge Guaranho, acusado de assassinar o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em julho de 2022, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O processo foi instaurado na época, mas aí demorou tudo isso para que chegasse a esse desfecho. O então servidor da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, o tesoureiro do PT, foi morto na própria festa de aniversário. O Guaranho foi demitido por três infrações disciplinares. Segundo a nota do Ministério da Justiça e Segurança, isso se deu por uso de recurso material da repatriação ou de repartição em atividade particular, quer dizer, ele usou o armamento de trabalho para fins particulares, pela prática de ato de improbidade administrativa e pela incontinência pública. O Guaranho usou a arma para cometer o crime, como eu disse. O Lewandowski classificou a conduta do acusado como violenta e ofensiva. O UOL procurou a defesa desse homem e não teve retorno, caso tenha ou o caso será atualizado. Está aqui a foto do guarda municipal Marcelo Arruda à esquerda e à direita Jorge Guaranho, que foi demitido hoje pelo Lewandowski, pelo ministro Lewandowski. O que é isso?